Ela é espetacular Sente a pegada da burguesinha Tá com medo, é? Ela é espetacular A mulher, dama sultra Em cima do palco Ela mantém boa conduta Ela é espetacular A mulher, dama sultra Em cima do palco Ela mantém boa conduta Trava, segura Que delícia, que gostosura Trava Trava, segura Que delícia, que gostosura Trava, segura Eu sou a rainha dos peredões, papai Solta o pé Ponte da burguesinha Aqui quem manda sou eu Ela é espetacular A mulher, dama sultra Em cima do palco Ela mantém boa conduta Ela é espetacular A mulher, dama sultra Em cima do palco Ela mantém boa conduta Trava, segura Que delícia, que gostosura Trava Trava, segura Vem pro ponte, papai Aqui quem manda sou eu Tá com medo aqui Vem, 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 papai Vão te dar burguesinha Essa que é a pegada Tá com medo aqui